Música Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor Senhor abre os céus, que as nuvens chovam, salvador Vem Senhor Jesus, causa da nossa alegria, vem Senhor Jesus Mãe germinando contém, a Ti Senhor nós clamamos Hoje é o terceiro domingo do advento, o domingo do Alegraivos O domingo da alegria pela próxima vinda do Salvador Na celebração de sua primeira vinda ao nascer em Belém Vamos acender a vela dos pastores Foram eles os primeiros a receberem a notícia do nascimento de Deus entre os homens Notícia que os encheu de alegria Música Ouçamos a palavra de Deus, que nos conta como os pastores Receberam a alegre notícia do nascimento do Salvador em Belém Do Evangelho segundo Lucas Naquela região haviam pastores que passavam a noite nos campos Tomando conta de seu rebanho Um anjo do Senhor apareceu aos pastores A glória do Senhor os envolveu em luz E eles ficaram com muito medo O anjo, porém, disse aos pastores Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós um Salvador Que é o Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas E deitado numa manjedoura E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste Cantavam louvores a Deus, dizendo Glória a Deus no mais alto dos céus E paz na terra aos homens por ele amados Quando os anjos se afastaram Voltando para o céu Os pastores disseram entre si Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou Os pastores foram às pressas a Belém E encontraram Maria e José E o recém-nascido deitado na manjedoura Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino Os profetas haviam anunciado que o Messias haveria de nascer em Belém Os primeiros que receberam a notícia do seu nascimento foram os pastores Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador Que é Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas E deitado numa manjedoura Cheios de alegria foram em busca do Salvador E encontraram com Maria e José colocando numa manjedoura Também nós devemos estar atentos às mensagens dos enviados de Deus Devemos apressar a ir ao encontro do Senhor que nasce Nós o encontraremos na humildade e na simplicidade da criança Do pobre, do necessitado Vamos acender agora a terceira vela da Coroa do Advento A vela dos pastores A vela da alegria Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra Inunda meu ser Permanece em nós Pai nosso Somos teus filhos Pai nosso Somos irmãos Pai nosso Somos teus filhos Pai nosso Somos irmãos Somos irmãos Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor abre os céus Que as nuvens chovam Salvador Legenda Adriana Zanotto